Quero que as minhas músicas façam as pessoas sentirem coisas boas, se identificarem, ou coisas ruins também, porque faz parte, né? Eu ouço música, nem tudo ouço, mas é isso, sentirem. No momento, não consigo parar de ouvir As It Was, do Harry Styles. Sou como cena de um filme, só bastou um olhar, pra tu é a cor mais quente, então vem me queimar. Tenho o sonho de colaborar com Isa. Gente, eu não gostei, mexeu no meu emocional. Quando tu gosta de um artista e você é artista, você tem que colaborar com ele, tipo, é a Isa, tipo. Imagina, colaborou. Não, tipo, nem precisa lançar nada, não. Não, tipo, cantar com ela aqui, cantar assim, com oi, vai cantar, né? Se eu não fosse cantora, eu seria veterinária, porque eu amo animais. Mas eu também tenho muito medo de coisas pequenininhas que ficam nos animais, então eu meio que desisti. As pessoas não imaginam que eu componho a maioria das minhas músicas e as melhores ideias do encontro do meu filme, fazendo o que não me pergunta. Nunca vou me esquecer quando assinei o contrato com a minha gravadora, o Armin Música Brasil. Parece que foi ontem, né? Foi mês passado. Ou mês de atrasado. Mas pouco tempo. E aí, gente? Espero que tenham gostado. Agora vamos lá ouvir minha música a noite toda. Ou só a noite toda, a noite toda. Entendeu? A noite toda, a noite toda. Tchau! Então que seja com você Ei, 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 ei